No total, foram mais de 2.300 toneladas de alimentos recolhidos no último fim de semana no âmbito da campanha do Banco Alimentar contra a Fome. Segundo os responsáveis, as doações aumentaram em relação ao ano passado. A campanha correu muito bem, aliás, estudou um pouco as nossas expectativas. Estávamos à espera de uns números parecidos com os do ano anterior, mas nós aqui no Porto tivemos 11% de aumento nas dádivas. Esta campanha decorreu em mais de 1.500 superfícies comerciais do país e contou com a ajuda de 31.900 voluntários. Os alimentos mais recolhidos foram os que têm mais prazo de validade e que se aguentam mais tempo. Os géneros alimentares mais oferecidos são sempre aqueles que nós pedimos mais, que é arroz, massa, óleo, farinha, açúcar, são uns bens não perecíveis e que se aguentam bastante tempo. Os alimentos angariados vão ser distribuídos a partir da próxima semana por 1.936 instituições de solidariedade social, que por sua vez os vão entregar a mais de 300 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou refeições confeccionadas. O banco é uma associação independente, não é? Portanto, o que é que faz uma instituição que se queira ser privilegiada? Tem que chegar cá e dizer que quer ser parceira nossa, não é? Portanto, quer aderir ao nosso acordo. Já temos perto de Centro Itália em espera, porque nós são muitas as instituições. A partir daí é feita uma análise, é feita uma visita à instituição, é feita, como disse, uma análise para saber das reais necessidades da instituição e depois se entrar passa-se a fornecer. Estas campanhas só conseguem obter os resultados que têm graças à solidariedade das pessoas e à ajuda dos seus voluntários, que não ganham nada em troca a não ser a satisfação de ajudar quem mais precisa em tempos de crise. O gostar de ajudar, o querer ajudar, porque uma instituição como o Banco Alimentar tem já bastante, portanto, tem já bastantes coisas que se pode fazer para ajudar as pessoas. Há sempre muito trabalho, principalmente nesta época de campanha e, portanto, essa vontade levou-me também a vir para cá durante a manhã para poder contribuir com o que fosse preciso com o meu trabalho, não é? E com a minha boa vontade. Queria ajudar as pessoas e desde que me reformei tenho tempo disponível que posso fazer alguma coisa que eu considero bastante útil. Uma novidade da campanha deste ano é a possibilidade de se conseguirem fazer doações pela internet, onde se podem escolher os alimentos que se querem doar e pagar por multibanco ou através da internet. Vai ao site dos bancos alimentares, tem lá depois um link para um outro site, portanto, uma página em que tem lá os produtos, clica-se nos produtos, aquilo faz a conta, depois a pessoa paga por multibanco ou internet e depois os produtos são entregues cá, são comprados e são entregues nos bancos. De acordo com o Banco Alimentar, é possível realizar donativos em 3.900 lojas Peixop, efetuando uma doação em dinheiro que será convertida em leite e dará lugar à emissão de um recibo ao doador.